Eu não acredito. Ai, Lu... Eu detesto o dedo aos outros, mas... Mas você é muito minha amiga pra eu deixar esse carinha ficar... Ficar de galinhagem com qualquer mocré, hein? Enquanto você fica de otária nessa história toda. Então... Então ele não me achava uma gata. Então ele não gostava de mim. Então ele me achava uma criança. Olha... Por que isso? Por que ele fez isso comigo? Lu... Lu, coloca na sua cabeça. O Bad Boy nunca foi um cara legal, Lu. Ele só tava fingindo. Olha... Eu acho até que esse namoro, tudo isso... Fez parte do fingimento do Bad Boy. Ele sabe que você é muito legal. Que você é uma pessoa super maneira. Que todo mundo te adora aqui na Malhação. E que namorar você... Ia limpar a barra dele. Não, Magali... Cara, ele não pode ter feito isso comigo, Magali. Ele me usou. Magali... Eu confiei tanto. Eu gostei tanto. Como é que ele me enganou desse jeito? Não, Lu. Não foi só você. Ele enganou a tia dele, o Mocotó e um monte de gente. Um monte de gente que achava que o Bad Boy era um cara legal. Sabe por quê? Porque o Bad Boy, ele é especialista nisso. Ele... Ele usa a boa fé das pessoas. Mas, Magali... Ele não namorava todo mundo. Eu... Cara... Magali... Eu não sou as pessoas. Eu dei força pra ele. Eu acreditei nas coisas que ele me dizia. Magali... Eu achava injustiça quando as pessoas julgavam ele. Eu gostava do Raul, sabia? Raul... Eu não sei nem porque eu te mostrei, mas eu... Mas eu tinha que te mostrar, né? Que ódio, que ódio, que ódio. Eu achei que ele gostasse de mim, Magali. Eu gostava dele, cara. Ai, Magali, por que ninguém empresta nessa droga desse mundo? Ai, mamãe, não fica assim, mamãe. Não fica assim não, tá? Ai... Não acredito. Ai... 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 Valeu, galerinha. Valeu, galera. Isso aí, daqui a pouco todo mundo de faixa preta. Isso aí, tem que continuar treinando, hein. Vamo lá. Ih... Valeu, galera. Ô, Magatória. Que que eu ouvi, cara? Você tá tão triste, cara. Você não é assim. Mestre... Não tô legal, brother. Tô muito mal. Tô com vontade de morrer. Que isso, Magatória? Que que houve? Que que aconteceu? O canário do bad boy demitiu o brother e a canelária. Ele me fez entregar o aviso prévio pra eles. Eu entreguei. Não tive alternativa. Você precisa ver a carinha do brother. Muito tristinho. Cara, tô me sentindo muito mal. Deve ter pedido demissão na hora, entendeu? Foi erro meu. Raul? Eu acho que a gente tá precisando ter uma conversinha. Tá. Mas seja breve, porque ao contrário do que você pensa, Joana, tempo é dinheiro. É o contrário também de certas pessoas desocupadas e mal acostumadas, meu nome é trabalho. Olha, Raul, eu diria que o seu nome é Trambique. Do que que você tá falando? Eu tô falando das tuas notas frias, da tua caixa dois, dos desvios das taxas de matrículas e todas as maracutaias, roubalheiras e pilantragens que você tá fazendo aqui na contabilidade da academia, seu canário. Olha aqui, Joana, se você não parar de me acusar sem provas, eu vou ser obrigada a te colocar um processo por difamação. Eu fiz uma investigação completa sobre você, Raulzito Bad Boy. Investigação? Que que é? Surtou agora de Sherlock Holmes, é? Cai na real, Raul. Eu sou a dona dessa academia e você tá demitido. Com ou sem a procuração da Isildete? Se você acha que eu vou aceitar isso assim, Joana, você devia ir lá procurar um bom psiquiatra. Olha, Raul, se eu fosse você, eu pegava as suas coisas rapidinho e saia por aquela porta. A não ser que você queira que eu mostre pra polícia esse disquete com a cópia de toda a tua contabilidade paralela.